Se você é trader, mas ainda não definiu a sua estratégia, esse vídeo é para você. O analista técnico Igor Gremiani, aqui da Genial Investimentos, desenvolveu uma estratégia baseada no indicador Banda de Bollinger. Confira agora. Olá a todos, quem fala aqui é o Igor Gremiani, analista técnico com 11 anos de experiência profissional certificado CNPIT. O propósito aqui desse vídeo é ensinar o setup conhecido como Boca do Jacaré, é isso mesmo. Alguém vai falar, poxa Igor, por que desse nome? Calma que primeiro eu vou te explicar o setup e você vai entender que faz todo sentido esse nome engraçado. Bom, eu estou trabalhando com dólar ou índice futuro, contratos cheios, gráfico de 5 minutos. Então aqui eu vou exemplificar no gráfico do índice, mas tudo que eu vou falar serve a mesma coisa para o dólar. Igor, você vai operar no contrato cheio? Não, eu estou com o cross order habilitado, tá? Botão direito do mouse, cross order para entrar essa tarja vermelha, para na hora de você comprar ou vender ele vai executar no mini contrato, no mini índice e no mini dólar, ok? Então é um setup que a gente trabalha com as bandas de Bollinger. É um indicador que ele trabalha em cima de volatilidade. Volatilidade é movimento de preços, então ele vai detectar momentos de calmaria de mercado e momentos que dá uma explosão no movimento, ou seja, sobe forte ou cai forte. Então é para isso que nós vamos usar as bandas de Bollinger. Pois bem, a primeira coisa que você vai fazer é clicar no botão inserir indicadores. Digita bandas, ele já vai achar aqui, ó, bandas de Bollinger, aonde você quer aplicar ela no ativo. Seleciona Indie M20, bate no botão inserir e fecha essa janela. Agora dá um duplo clique nas bandas de Bollinger. Vamos para as configurações. Eu quero dois desvios, vocês sabem que na estatística dois desvios padrão é 95% de confiabilidade, com uma média móvel de 20 períodos aritmética. Então no Profit Chart, que é a plataforma que eu estou trabalhando, já é a configuração default, tá? Dois desvios, 20 períodos aritmética. Deixa marcado mostrar média nessa caixinha, ó, deixa habilitado. Em aparência, eu quero deixar aí a espessura da linha 3, uma espessura mais forte, é um azul marinho, tá? Esse meu automático é um azul marinho. Muito bem, vou ticar a caixa de preenchimento, e nesse preenchimento com cor, eu vou colocar um azul claro, um azul celeste. E aqui em aparência média, eu quero uma espessura 3 também na média, e na cor, você pode vir aqui em customizar nessa paleta e deixar esse laranja de baixo. Ok, aplicar, ok. Tá aí a configuração das bandas de Bollinger com uma média aritmética de 20 períodos e dois desvios. Pois bem, como é que funciona essa estratégia? Você primeiro tem que identificar um afunilamento das bandas, a gente chama isso de estreitamento, um estreitamento das bandas de Bollinger. Ou seja, a banda superior desce, a banda inferior sobe, e as três linhas, a média, a banda superior e inferior, se aproximam. Então, é o jacaré com a boca fechada, esperando a presa tomar água lá no rio, para o jacaré abrir a boca, que ele é oportunista, e engolir a presa. Porque na África é crocodilo, mas nós vamos abrasileirar aqui, que aqui no Brasil é jacaré, então o jacaré toca a boca fechada. Isso é o que a gente chama de calmaria de mercado. E muitas vezes, aonde você vai achar essa calmaria de mercado, esse estreitamento das bandas? Em uma congestão. Então, você pode ver que no índice, ó, começou a lateralizar. Estava num caixote, numa tendência lateral. A gente consegue ver o quê? Um retângulo, né? Muitas vezes, você vai achar a banda estreita exatamente assim, porque as forças de compra e venda estão equilibradas. Aí, como que é o ponto da entrada? Quando o primeiro candle furar, ou a banda superior, ou a banda inferior, é o momento que você tem que prestar atenção para fazer a entrada. É o momento que vai abrir a banda, que vai provocar uma explosão no mercado. É uma calmaria antecedendo uma tempestade. Então, se fura a banda superior, como aconteceu no dia 18 de maio, no candle das 13h55 da tarde, você vai comprar. Mas você não vai comprar nesse candle que furou a banda. Você vai esperar o fechamento dele e vai comprar na abertura do candle seguinte. Então, você vai pegar na abertura do próximo candle. Eu vou aumentar agora um pouquinho aqui o zoom para mostrar isso para vocês. Então, olha, o candle das 13h55 fecha acima da banda superior. Você entra na abertura do candle das 14h. Portanto, você entrou comprado no preço de 80.670 pontos, que é a parte de baixo do corpo verde. Olha a porrada, olha a porrada. Em 25 minutos, 790 pontos. Em 25 minutos, porque ele não conta o primeiro candle aqui, 790 pontos. Então, olha, abriu a banda. Qual que é a ideia? Enquanto o candle está percorrendo a banda superior, deixa o trade correr. Deixa o trade correr. Então, fechou acima da banda superior? Fechou. A probabilidade é mais alta. Próximo candle. Fechou acima da banda superior? Fechou. Deixa o trade correr. Próximo candle das 14h10. Fechou acima da banda superior? Fechou. Está fechando em escadinha, cada vez mais alto. Deixa o trade correr. Próximo candle. Fechou acima da banda superior? Próximo candle verde. Fecha acima da banda superior? Opa, aqui já voltou para a banda Quando volta para a banda, realiza Põe o lucro no bolso, o lucro boi no bolso E fecha isso aí Talvez você não puxasse os 790 pontos Mas quando voltou aqui para dentro da banda Nesse candle vermelho na abertura Já volta, daria uns 665, 670 pontos Excelente, excelente Agora, Igor, e o Stop Loss? Sempre trabalho com Stop Loss fixo Porque é a minha disciplina No caso do índice que eu estou mostrando para vocês Eu uso um Loss de 150 pontos Mas, se fosse um Loss técnico Seria abaixo da mínima do candle que furou a banda Nesse caso, abaixo da mínima desse candle das 13,55 Ou seja, abaixo de 80.425 Mas aí acaba ficando um Stop muito agressivo Por isso que eu não faço esse tipo de coisa De repente o candle que estoura um corpo comprido E fica um Stop Loss muito agressivo Então, eu deixo 150 de Loss no índice E 3 pontos de Loss no dólar E quando eu acerto esse movimento Deixa o trade correr Vai acompanhando Enquanto percorre a banda Continua no call A hora que voltar para dentro da banda Você encerra o call no Stop Gain A mesma coisa O mesmo raciocínio vale para a trade de venda Se tivesse furado aqui a banda inferior Seria trade de venda Enquanto percorrer a banda inferior Você continua no trade Até uma hora que volta para dentro da banda Para você finalizar Então é o jacaré com a boca fechada Jacaré com a boca aberta E aqui para fazer essa graça Eu coloquei a imagem aqui Do meu jacarézinho com a boca aberta Olha aí pessoal É igualzinho o desenho É ele engolindo a presa E quando está nos dentes dele Ninguém escapa Então por que eu gosto desse setup? Porque é um indicador de vol É um indicador de volatilidade Quando você acerta a explosão e rápido Às vezes em 15, 20, 25 minutos Vai dar pontuações muito fortes No dólar e no índice Olha, um grande erro de interpretação Das pessoas nesse setup É achar que toda hora a banda está estreita Então presta atenção Que a banda tem que estar estreita Como aqui Geralmente a gente fala Que está encaixotado ativo em retângulo E as bandas muito próximas Não é toda hora Que está fazendo estreitamento Às vezes eu vejo as pessoas Vendo as bandas abertas E falam Olha lá, está abrindo a banda Espera aí, a banda já estava aberta Aí não é esse tipo de setup Então é estreitamento Para depois alargar as bandas Diria que essa é a maior vantagem de uso Desse indicador Criado por John Bollinger Espero que vocês tenham gostado De mais essa estratégia operacional Um grande abraço E até a próxima Valeu!